Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Fofoca TV News. Antes de mais nada, eu já quero pedir aí o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento, né? Ativa aí o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos, né? E vamos relembrar aí um acontecimento, pessoal, eu tô relembrando aí recentemente, tá? Um acontecimento bem marcante pros amantes da TV brasileira. E aí esse assunto veio à tona novamente. Os internautas relembraram a situação agoniante que viveu o jornalista e ex-apresentador do BVB, Pedro Bial. O apresentador, né, revelou recentemente em conversa, no seu programa Conversa com o Bial, que ele quase perdeu a vida, né, ao ser assaltado no Rio de Janeiro por assaltantes que estavam armados. Na ocasião, né, o Global revelou que estava dirigindo seu carro na capital do Rio de Janeiro, quando foi perseguido por bandidos, que eles estavam em alta velocidade. Bom, em um determinado momento, os homens conseguiam fechar o jornalista, né, e obrigaram ele a frear o carro. Um bandido, né, um dos marginais, puxou ele pra fora do carro e apontou uma arma pra ele, tá? Segundo o Bial, essa arma ficou apontada pro seu ouvido, quando o pior aconteceu, né, e o bandido disparou aí um tiro, né, que acabou passando de raspão, deixando ele quase surto do lado esquerdo. Pedro Bial falou que a única opção que ele tinha ali era se fingir morto pros criminosos irem embora, né? Fingiu de morto, os assaltantes foram embora, né, antes que algo pior acontecesse. Depois ele pediu ajuda pros comerciantes ali do local, né, que estavam ali no local, pros motoristas também, ele foi levado a um posto policial e depois foi levado à emergência, né? O tiro só passou de raspão e não foi nada muito grave, mas o Pedro Bial revelou que foi um tremendo su... ali, né, na época que ele sabe até hoje como ele está vivo, como ele saiu vivo, acredito. Deus estava ali entre a arma, né, e a bala ali, né, Deus estava ali protegendo ele pra que nada de pior acontecesse. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, ative as notificações, esperem quando a gente vai ver o vídeo novo. Mas tchau, tchau.